Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Ei, aceite Oi? E aí pronto, tô aqui, acertou Poxa, tá matando os bichos aí Oi amigo Oi Fazer o que? Eita, quase caí lá embaixo Você tem que ir pra onde? Descer aqui porra Eita, porra Como é que não vai fazer? Vou pular lá embaixo, acho que não é nada Desce, desce pra ir Aham Caio, tem que ir lá pra onde eu tô fazendo Tem que ir lá pra onde eu tô fazendo Perto do norte aqui, ó Nodoeste Não, pulou? Nordeste Eita, pra praga aí Caralho, tá louco demais, hein? Tô, mas ganhou um leve Tá porra, tem um corpo aqui, deve ser Pulou? Pulei Dá pra cá Tá porra Tô, tá porra Tá porra Deixei 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 Enfim Deixei Me? O que você tem que matar o cara aqui? Vai, é tu que está atacando, vai ser isso, vai Tem gente aqui em cima, velho Ai, velho E aí, velho E aí, velho Aquele lugar parece que está ocupado mais ou menos O que você quer? Eu não sei de nenhum contrabando Procure por Jazeera Tem que vir aqui Eu estou de olho em você Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda Fale com Jazeera Ah não, é dentro do outro Ele saiu da frente Saiu? Ah então é dentro É dentro do Jazeera Ele vai estar brigando com a filha dele Ótimo, ótimo Esgui, espere Esgui Ela vai falar uma mensagem para ti aqui Ah não, dá para falar com ela agora não Você é o dono? É o dono É, eu não quero interromper Ah, e me Ah, e me Ah, e que disse para nos deixar? Ah, achou algum cara? Ah, tem um cara aqui Ah, tem um cara aqui Lina, é o Crane, câmbio E lá Oh, de céu Mano Aí, já falou com a gente Conseguiu o carro que eu te falei? Ah, tem que pegar um carro lá Eu vou continuar andando Não, melhor que a gente vá andando Eu vou por cima dos canais Ah, esqueci de te dizer Se não tiver, vou arranjarmos para você A fazenda é um custo avançado para os bandidos Espero o quê? Você esqueceu de me dizer isso? Bem, eles não eram importantes naquela hora Malditas pucas, não dá para se livrar delas Sem estrutura, nem coragem, nem talento para os negócios Parece que estamos começando bem Ah, não seja dramático Você pode lidar com eles Olha, eu tenho que atender os clientes Me avise quando conseguir o carro Malditação Malditação Que vai ser um custo diante Ah, peraí Ah, sim Não pode ser um custo de mim Ah, sim Acabou, pelo menos Não pode ser um custo de mim Ah, não pode ser um custo de mim Ah, é estupido Ah 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 E aí E aí E aí E aí Tomei, aqui chão, tá mano? Tem que conseguir também. Tomei. 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 Ai, mas o cara do cara. Meu Deus. Como é que você recolha o vinho? Não, pô, eu me esperei, mas eu tenho que fazer um barato. Olha o doido! Correndo? Olha, eu bato aqui. Um segundo. Três. Ah, vem aqui, ó. Passe aí. Passe aí. Ah, vai? Ah, amanhã tem que ter que ter. Ah, cai. Deu, cara. Tá um monte de jeito que você vem de mim. Ai, virou nada. Ai, eu vou cair também. Não, gente, que diabo é isso aí? Tô tomando. O cara me dá bem. É isso aí, velho. Ah, é? É isso aí. 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 Ah, é isso aí? Oi. Você está com um tipo de jogo difícil. Tá bom. Ai, eu esqueci que tava de fim. Você tá em cima da... Vamos abrir esse barco. Abre aí. Abre aí. Desligado. Não. Tá com o jogo difícil. Mano. Quaseira. 0,00. Tá bom. Ai, você tá bom. Olha só. Sinto aqui na cabeça. Só pega na cabeça. Você tá aqui na cabeça. Não viu o carro com a janela de nada, não é fácil Isso no raro Só pega o carro Vai, vai, vai Eu quero a posição É só pega o carro Não, 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 não Vai, vai Não, 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 não Não, não, não Ok, Can, eu vou seguir o carro Can, você tá aí Ah 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 Tá procurando por Khan? Ele já foi Acho que finalmente o convidaram pra sair Mandaram ele pra fora, hã? Com o que? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos E de repente tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não responde Tem que haver algo que eu possa fazer pra cá Eu acho água subterrânea Então deve existir Obrigado pela dica, Ezna Não Tá legal, mas expulsar alguém Pode ser Ah Qual é? Sem chance de pergun- Hã? Qual é? A gente tem que fazer a missão tipo Pode ajudar a galera Aí a gente vai ganhando voto de confiança Pode ser com a mãe Alguma coisa que tu viu nela falando aí A mãe? Mãe Tem tipo uma droga que afasta zumbi E que não deixa a galera se infectar É tipo uma droga, tá ligado? Só que ela não passa pra ninguém Tem O meu preto Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não, não sai Não Não Qual é a diferença? Uai, eu apertei F Só que eu virei muito no banco traseiro Calma aí, deve ter algum comando Deixa eu dar uma olhada Como é que tu conseguiu fazer isso? Como é que tu conseguiu fazer isso? Ué Ué Ó, se eu aperto F Não acontece nada Aperto F, nada Mas se eu apertar pra baixo Ele senta Eu aperto pra cima e ele sai Ah! Coloca o carro aqui do lado Que eu vou tentar entrar no outro Ah, é isso aí, ele é Não saiu, mano? Não, não deu não, tá não Ai Eu posso entrar na carroceria também Ai, sai normal Como é que tu saiu? É Ah Bora Olha aí, eu vou cagar os dedos Ai, eu tô Você deve secular, é É, eu segurei A verdade é a sensação de carro Você vai conhecer que tem gente A gente tá lá A gente tem que ter mas Deve ter que ter cescaçado 100km pode ter canto Descaçado A gente tem que se casar A gente tem que se casar Descaçado A gente tem que das crianças Eu não estou Escaçada Tive ela Não tem ela Eu tenho ela Eu vou Vim Droga Tu ganha uma Na próxima camisola É bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então vou botar esse aqui. Aqui é... Ai. Não é. Aí. Já que é. Está de bom. Esse é o do mal. A gente vai tentar entrar em acordo com eles Pera aí, eu não lembro de ter visto essa história aqui não Bora conversar com eles e eu quero... Deixa eu ouvir o chão Tá lá que eu não lembro de ter visto Ai o que? Ah! Isso é bom! Como ele se fez? Ah, eu não lembro de ter visto A gente vai subir, eu não lembro de ter visto A gente vai subir... Não, não lembro de ter visto A gente vai a depth igual A gente vai subir, dá um tempo Ah, vocês vão ir ter visto A gente vai abrir aqui Um tempo que você tá fazendo Um tempo que eu estou a acessar Do que mais, é que mais eu não teme E aí 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 Ah não acabei! Ah, tomate? Como é que faz? Não sei! Eu tô amando! Eu tô amando! Eu ia ter que colocar a mira, sabe? Vou colocar a mira. Vou colocar isso como escuro. Ah, ele taquei por mim. Entendeu? Não deu nada! Ele não deu nada! Ele tá o cara aqui. Ele tá o cara aqui. Então tinha que matar os cara mesmo? Não, mas era depois. Ele ia negociar com a gente e tal. Não ia pagar a mira. Ele tá o cara aqui mesmo? 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 Ele vai conseguir fazer todas as missões que ele vai estar aí. Ele é muito legal, gente boa. Jaser me enviou, quer dizer, o ESC que fez isso. Você é um dos três que se perderam? O único que fez isso... Escuta! Os bandidos tem água aqui. Mas não tem nada na fazenda. Ah, a gente vai ter que pegar o carro e correr pra qualquer pariu, vai ver. A gente tem que chegar lá em tantos minutos, senão vai explodir tudo aqui, alagar tudo e eles vão ficar sem água. Estou preparado pra correr, posso ver isso? Certo. Aqui vai. Mas não pode sair antes. Não? Não? Ah, pode ter. Vamos ver o que aconteceu. A outra máquina vai ficar mal. Não? Não tá funcionando. Por que é que... Merda. Merda. Eles devem ter fechado as coisas. E esse equipamento é super antigo. Se os canos estourarem, a gente tá ferrado hoje. Eu vou abrir a válvula, onde ela está? Eu não faço ideia. É, eu não sou base. É, eu já ia falar, eu já ia falar aí. Fora de suas canas. Fora de quem bate. Ah, eu fiz isso aí. Vai. Vai. Tem umepis. E aí. Um, melhor uns. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ei! E aí Isso... Olha aí Já falei Vai. Não vai ver. Vale, estou num tipo de estação de distribuição. A manipulação termina aqui. Então procure pela válvula principal, cacete. Esse alarme de merda não para. A gente já tá lá, não dá uma. Tá aqui. Tá aqui. Baf. Deixo. Baf. Baf. Ficamos ali. Baf. Valeu pra cá. Baf. 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 e tem item cacau e aqui e abriu aqui e o senhor Olha o 715 Vai, já? Meu Deus, tava com atividade até agora Vou passar mais duas missões Belezinha Ali, eu consegui Mas o lugar já tava inundado E agora, a gente apenas espera? Sim, deve ser só uma questão de tempo agora Então, tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem Acho que você acabou de nos salvar Volte pra fazenda Vou dizer a Jaze Que pra um estrangeiro Até que você é um cara legal Olha lá Vai Ai, isso que é? Nossa, que ponto Eu tava querendo pôr lá Então, eu tenho que buscar lá no rapaz lá A gente vai ter que só... Mas acho que é agora que... É, essa próxima missão que eu tô... Olha o pessoal tomando banho A próxima missão... Fala aqui, Campinho É, nesse cara que eu vou falar É, esse cara que eu vou falar Eita, porra Você não sabe o que acabou de fazer pela gente Nossos poços estavam poluídos desde o último mês E as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes Você não sabe o que... Então Oxi, ele tem a minha mão pra lá Que porra é? Que porra é? Que porra é? Que porra é? Jaze Jaze Tá Observe Eu... Então, Bolsonaro Bolsonaro, porra que? Ele já é Jair Você viu que tava tendo votação Quem você votaria se sair desse... O Bolsonaro tá ganhando 8 mil e tantos votos Sim Não, em todas elas o Bolsonaro tá ganhando, velho Não, velho, tem que fazer outra vez Ah, tem que tomar uma puta parê Encontre raça... Ah, então tem que encontrar o cara que ele falou Que ele faz comida, ele barra e tal Um monte de coisa Pega teu carro também pra tu modificar ele Pega o outro celular Caraca perception I have not Qualquer Não Ele tem que encontrar Não 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 Ele tem que... Ele tem que divulgar Você tem que ver Lina, pode se ouvir? Lina. Grim, você tá bem? O que tá acontecendo? A gente tá preocupado com você. Eu tô bem, não se preocupe. Escuta, o seu paciente tinha razão. Existe um grupo aqui e todos os membros parecem ser imunes ao fio. O que é? Como isso é possível? Eu não sei, eles são protegidos por uma espécie de xamã chamada de Madre. Ela só se comunica pelos sacerdotes. Eu vou tentar entrar em contato com eles, mas eles não confiam em gente de fora pra nada. Então, eu vou tentar entrar em contato com eles. Ah é, por favor, claro É aqui embaixo Vamos ver o que é o verso dele É o Tuno que quer ouvir, quer pular Com licença, você é o dono aqui? Não, não, não Ei, ei, Muri, tá tudo bem, amigão? Aqui, vem Eu sou o Rassan E esse é o Nuri, meu irmão Kyle Crane Prazer em... Me desculpa E aí, o que eu posso fazer por você, Kyle? Bom, eu ouvi falar que os cidadãos precisam de ajuda com algumas coisas Ah, é verdade, o Shazir disse que você viria Eu sei de tudo sobre você Olha, eu só tô tentando ajudar as pessoas da cidade Peraí, ajudando os infectados? Você não precisa explicar isso pra mim Eu entendo O meu irmão foi mordido faz dois meses E dois meses? Mas ele não se transformou? Eu não acreditaria também Mas só Olha ele ali Ainda firme e forte Diferente de toda essa bagunça Dá uma olhadinha ali na placa O Shazir não estava mentindo Ajuda seria muito bem-vinda E cara, eu tô com inveja do seu carro O único veículo que eu vi funcionando até agora Eu vou te falar Se você o trouxer aqui e me deixar da... Se você quer mesmo continuar a ser útil Cuida bem dele Eu não sou bem um mecânico Então é bom que você esteja falando comigo Você vai fazer o seguinte Vai ser uma viagem longa Mas eu aporto Tem um caminhão É nos caminhões militar, tá ligado? Tem uns caminhões militar lá em cima Que pega peça pro carro Aí a gente vai encontrar um cara lá e tal Mas tinha aqui pra pegar um caminhão, velho Vai com nada Tem alguma coisa pra mim? Merda! A energia deve estar desligada Estamos tentando resolver o problema Tá afim de ajudar? Porra 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 Para esperar a noite acabar Vai ganhar o 12x É mesmo Quanto minutos Cadê as horas? Deu mesmo É ixe, é onze horas ainda Parar a mão Pegou Pega a gasolina no poço aqui ó Porra é só ele tem que colocar a gasolina aham que traga essa gasolina? aqui ó pode ser aqui em baixo e? nem vai presa ai dentro é só clicar aqui em cima do negócio de além que ele vai te procurar ai ai vai ficar gasolina ai tu pode vir aqui a cada tantas horas a cada todo dia tu pode vir aqui e dar resposta onde que é? aqui é? na bomba é? na bomba toda vez que entra no carro gasta em galão ou é? não vai consumindo ai tu vem aqui atrás tem que reabastecer não tem que colocar isso eita tem bebe ai cadê o teu? ai você não deu? nossa não deu é só a barra está sendo seu ah você que a missão lá que vem eita eita então o que eu tenho que fazer? assim que você uma vez ouviu pois é segundo sabe aqueles gêmeos lá do outro mapa? que é inteligente? que é metida cientista? ah então eles vão aparecer ai de avião eles vão caer de avião ai ah é o certo eu peguei um monte de missão aqui vamos fazer pelo menos umas duas hoje ladrão velho isso velho tem um monte de item aqui pra pegar eu to pegando tudo onde? eu to pegando aqui ladrão a gente pode entrar nas colunas de volatis velho e mata os volatis mães lá que fica jogando cadê os itens que tu ta pegando? e aqui ó apertei V intendente pegando tudo ah mina terrestre isso é bom é bom pra fazer mina terrestre? não é jogar pelo carro mas tu não tem ainda não tu tem que ocupar ter o carro tem uma parada aqui velho ta marcando parada essa ta marcando parada? ah eu ganho aqui não tem ainda a tua história não tem ainda velho o que? eu quero jogar dardo velho sai fora pegar premium não esse nem pegar premium não velho isso aqui é porra dirigindo até dando porrada no zumbi da porradora nele ta me acendo vamo ta nada bora deitar logo é bora lá bicho aqui não é ah o vendedor daqui fica bem aqui em cima acho que deu respal na gasolina já vem se tu quiser parabéns aqui ó borracha criação tubo de aço vazio deve ser mais de 12 horas dou-lá bisco pra em cima do lado do lado da longa e ja calma é difícil decidir não é? não é difícil decidir não é? é difícil decidir não é? É difícil decidir, não é? Tá lá na azul, olha lá na azul. Olha lá que pariu. Ué, por que ele tá na puta que pariu? Não sei. Tu tá usando o meu carro, velho? Ah, nem me mexe, né? Caralho, é que eu acho que tu deu ré. Que salto do carro. Continua. Não, não mesmo. Desculpa. Foi! Fui longe! Ah, porra! Ela foi essa. Ah, que legal! É a missão que você fez. Uma balada de dois. Falei. Fala, nós vamos até a 90. Aperto agora. Fique atento no movimento. Aperto agora. Fique atento no movimento. Aperto agora, velho. Ué, eu dei o respawn no meio do nada, velho. Bacana. Bacana. Como é que sai dessa merda? Calma aí. Ainda tá aqui. Eu posso sentir. Tão lá. Aperto. Tão lá. Aperto. Tão lá. Tão lá em casa. Caralho velho, te deu um bot Não velho, eu vou sair depois dessa Eu cansei velho Por enquanto sim Que dia que tu tá de folga Não, bora, vai matar os caras primeiro Não, eu já vazei Não é, mas joga Eu tô cansadão velho Não, é depois dessa Pirrolada Mas como é que aconteceu esse cara aparecendo nada É porque velho, fica de noite Liga o PVP velho E aí os nego entram Na hora Ah, nesse novo coisa deve ter muita gente Vem, é muito fácil O cara, ele mira em um Em menos de 5 segundos ele te mata e não tem como Você se defender, qual é a vantagem É verdade Eu ainda quero ver, como é que mata um bicho desse Só a lanterna, aí tu usa a lanterna Para o cara não te atacar, mas não adianta nada É um pesado Tem uns 4 jogador Mata ele Tem uns 4 para poder matar Se não Disconnected E aí Tchau 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 Tchau